E está começando agora mais uma edição do nosso Dera News. Aqui você fica por dentro de todas as notícias que acontecem na Videira Curitiba. E os nossos impactos estão a todo vapor. Lembre-se que agora, nesse sábado, dia 8 do 7, teremos o nosso impacto da rede de adultos da prédio da Videira SIC. Então, leve aquela pessoa que você ama, seja um familiar ou um amigo. Queira ser ousado e usado pelo Senhor para espalhar as boas novas. E as nossas casas de paz estão bombando. Você já deu uma olhadinha nos banners que temos nos nossos prédios? Olha só quantas pessoas já iniciaram sua casa de paz. Se você já iniciou, mas ainda não colou seu folder, não esqueça de trazer no próximo culto e colá-lo. Queremos ver os banners lotados, queremos ver eles transbordando, não tendo lugar mais para colocar, pois queremos que as pessoas serão tocadas por ela. E se você ainda não abriu sua casa de paz, continue batendo, pois logo a porta se abrirá. Você já sabe da novidade? Agora, a Videira Curitiba tem aplicativo. Por ele, você poderá acompanhar tudo o que acontece na vida da nossa igreja. Você poderá encontrar uma célula, fazer inscrição para eventos, acompanhar o nosso culto online, entregar as suas ofertas e dízimos, fazer pedidos de oração e muito mais. Baixe já o nosso novo app em sua loja de aplicativos e mantenha-se informado de tudo o que acontece na Videira Curitiba. E aí, você já baixou o nosso app? Ainda não? Então baixe agora. Está disponível tanto para iOS quanto para Android. Todos os membros da Videira Curitiba precisam baixar e fazer seu cadastro, para não perder nenhuma das novidades que acontecem em nossa igreja. Música 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 E está chegando a nossa Conferência Rádicas Livres 2023. Se você parcelou no carnê que nós disponibilizamos, não se esqueça de pagar a primeira parcela, pois ela já venceu e a próxima vencerá no dia 20 deste mês. Mas se você não parcelou ou ainda não fez sua inscrição, não deixe de fazer. O valor do seu investimento é de apenas 100 reais. Então faça já sua inscrição, pois as vagas são limitadas. E eu vejo você lá. E amanhã estará acontecendo o Seminário de Louvor e Adoração da Equipe de Louvor da Videira Curitiba. Então você que faz parte da Equipe de Louvor de qualquer um dos nossos prédios, não fique de fora. Ele acontecerá às 8 horas no prédio da Videira SIC e estará conosco Geraldo Guimarães. Creio que teremos um tempo especial e o Senhor falará aos nossos corações e veremos uma equipe de louvor ainda mais forte, aonde nós seremos usados. Não fique de fora, espero para você lá. E aí líder, quem é o Ananias da sua célula? Lembre-se dele que a função de Ananias é cuidar e acompanhar a consolidação da sua célula. Acompanhar aqueles novos membros que acabaram se achegar na sua célula. Consolidar eles e ativar os membros antigos à consolidação. E lembre-se que na sua agenda tem um cronograma de consolidação de célula. E estamos encerrando mais uma edição do nosso Dera News. Não se esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais YouTube, Facebook e Instagram. E também na plataforma digital Spotify. Lembre-se, 2023 é o ano da casa cheia. Que as boas notícias se multipliquem, os corações se enchem de fé e a presença do Senhor transborde em cada uma das nossas células e cultos. Vejo você na próxima. Fui! Fui!